Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área Se você tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo Que você fortalece muito o canal e pra você acompanhar aí os vídeos que eu vou estar trazendo Fechou? E é o seguinte, né? Há um tempo atrás eu tinha adaptado um suporte pra colocar minha GoPro no capacete Só que é o seguinte, ficou maneiraço Só que falta, tá fazendo acabamento, tá vendo? Tá tipo, bem rusticão, tá ligado? Tenho que arrumar, velho E eu vou estar indo na casa da minha amiga Thay Que ela falou que vai cuidar dessa parte, vai lixar, vai pintar Enfim, vamos lá, vamos ver como vai ficar Inclusive, vou mostrar pra vocês também a moto que ela tem Que ela tem uma ninjinha brabona, da hora a moto Eu cheguei a dar uma volta nela, só que meu, a câmera descarregou Não consegui gravar pra vocês, pra estar mostrando pra vocês Em breve a gente vai fazer outro rolê aí E eu vou dar uma acelerada nela de novo E vou mostrar pra vocês o quanto aquela moto é braba Certo? Então vamos lá Porque eu não quero chegar muito tarde Porque eu não gosto de andar muito de moto à noite não, velho Não sei porquê, mano Eu gosto de andar de moto de dia à noite O que você tá arrumando aí? Lubrificando, já lavei ela Passei uns ingripantes Só pra... Ah, pode crer Passei aqui também Passei aqui na... Eu sempre lubrifico quando eu lavo Ah, pode... Isso aqui é original dela ou você colocou? Tudo original Ah, não é desse tipo não A única coisa dela que não é original é essas peças lá Os bacalhau que eles são pintados Ah, pode crer Que o original dela é chumbo De qualquer cor E qualquer... E qualquer edição Eu nem vou perguntar quantas vezes ela lava na semana Quantas vezes no dia você lava ela Ah... Dá umas... Duas vezes na semana Tô sempre dando atenção Não, meu bicho não é brabo, né? Se ela vem por cima Ela vem por cima porque eu vou trabalhar a semana inteira com ela Ela vai sujar Só porque pra não gritar a sujeira Senão depois zoa a moto Olha a mesa da bichona Olha como ficou Pretinha, gente Não, tá chique, cê é louco Eu fico lavando ela aqui e babando Ela postando as coisas Viajando Não, mas ela é bonitona, cê é louco Tava lembrando você falando que ela é mais bonita pessoalmente Não, então... Filha, né? Então, não Porque ela por foto não parece que ela é tão grande, tá ligado? Ela pessoalmente ela fica muito maior Ela parece mais brinquedinho por foto, né? Aham Ela não deixa de ser pequena, né? Na verdade, mas... Para, cê é louco Ela é grandona, tá maluca? Ah, mano Um pouco, mas não é nem questão de grossura É nas laterais mesmo Ah, tá com muito, tá ligado? É Ah, mas só jogando uma tinta, né? Já vai dar uma disfarçada É, porque tipo, tá esse negócio tão destacado, velho Mas vai dar uma boa disfarçada Eu tô com cuidado nesse capacete, velho Você vai ver que daqui a pouquinho você desapega Que arranha, não tem jeito Ah, mas, mano Eu deixava o capacete que eu tinha Eu deixava aqui, ó Eu colocava, tipo, aquela trava Nem pela sua moto É Nem pelo capacete, nem pela moto Exatamente Pô, essa matinha tá da hora, hein, mano? Tá, só tá suja só, mano Mas dá pra perceber mesmo Que se meteu Tá suja Caralho Se eu falasse que dá pra perceber também Aqui vai dar uma... Tipo assim, eu vou lixar ela Vai dar uma melhorada na situação Aham Mas não vai diminuir Ah, entendi O que vai ser o procedimento aqui, tá? E você vai fazer o quê? Eu vou só lixar na lateral Pra dar uma diminuída E ficar mais nivelado Certo Depois a gente vai lacrar todo o capacete Porque a tinta spray você tem que pintar de longe, tá ligado? Você tem que ter uma certa distância Senão... Senão escorre Obrigadão, hein? Eu posso falar? Pode, vamos falar Tô gravando Fica à vontade Você não vai cair, pô Por favor Já não acho ideia Você não passa a sua filha Passando vergonha na internet Passando vergonha na internet Ô galera, é o seguinte A gente até tinha finalizado o trampo Né? Só que a gente é caprichoso, né, tá? Aí a gente resolveu Lixar mais O que aconteceu com a tinta? Acabou Acabou Falou a missão Mas é isso aí, meu Depois a gente volta aqui mostrando o resultado final Aí a gente pinta Mas porra, brigadão, velho Sem palavras mesmo Já melhorou pelo menos Você é louco Pra caraca, velho Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Tá aí? É nóis Obrigadão Tamo junto